É isso aí, Tchaco. A sarinhada, né? Uhum. Sossego, paz. Sossego, paz. Olha isso aí, cara. Olha. Outro lado mais também. Agatão, tal, né? As paradas desse dia aí já laga tudo, né, cara? Na época de chuva aí mesmo, essa ruta aqui, às vezes até fica interditada porque a água atravessa um lado pro outro. Uma região muito baixa aqui. E lá no fundão, olha lá, não dá de pegar lá, eu acho, né? Abrindo o zoom, as últimas montanhas da cordilheira lá, no final da retona. Olha o tamanho da reta, galera. Uhum. Olha o tamanho da reta. Faz aqui a meia hora a nossa reta aqui, olha. Uhum. Pra mais. E lá então, lá naquela linha, no horizonte, lá, né? As serras, as primeiras serras da cordilheira. Então é isso aí, cara. É hard bike tour. Bola pra frente, falou? É isso aí. Só pra registrar o momento aí, o cenário, né, cara? Tá valendo, Dinei. Falou. Muito massa, né, cara? Tchau. 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 Obrigado.